A minha temática para hoje é justamente a psiquiatria do estilo de vida, a fórmula para o envelhecimento cerebral bem sucedido. E a gente não pode deixar de começar então essa discussão sem antes trazer um dos estudos mais importantes, recentes, sobre o próprio envelhecimento cerebral em uma das condições psiquiátricas, comportamentais e neurológicas mais graves que a gente vê, infelizmente, populacionalmente, que é os quadros demenciais. Esse estudo de 2020 traz o quanto a importância dos nossos comportamentos pode ser um fator modificador do envelhecimento cerebral. Se vocês forem acompanhar o slide, ele traz desde o nascimento até a idade adulta jovem e depois a idade adulta mais tardia, cada comportamento que você executa diariamente no seu dia faz diferença na forma como você evolui o seu cérebro, como você desenvolve o seu cérebro ou como você também deteriora ele e acaba deixando mais vulnerável ao envelhecimento com risco para a evolução para demências. Veja aí que 60% das condições relacionadas à demência ainda são desconhecidas, é um grande espaço para o desenvolvimento de novas pesquisas, mas 40% são condições relacionadas ao estilo de vida. Então acho que esse é um bom jeito de começar essa aula sobre esse assunto tão importante, porque nós vivemos numa era das doenças crônicas. Não é novidade para ninguém que cada vez mais a gente tem a prevalência mais presente e a cronificação das condições de saúde, inclusive as doenças psiquiátricas estão nesse conjunto. E nós estamos também caminhando para um sistema de saúde que acaba envolvendo muitas vezes a polifarmácia. acho tão louvável a atividade do BIP justamente de clarificar e de ajudar os nossos colegas a melhorar a prescrição dos nossos pacientes, porque se a gente não fizer uma prescrição que faça sentido farmacologicamente, a gente incorre no risco de aumentar inclusive a condição de polifarmácia. E também numa situação de custos cada vez mais crescentes de saúde. Não é raro a gente ver discussões, principalmente agora em pandemia, quanto que a mudança das condições sociais e também da cronificação das doenças aumenta os custos e torna muitas vezes a manutenção da saúde do ponto de vista social um desafio muito grande. Então aí a importância de resgatar aquela saúde de uma maneira mais humanizada e também aproveitando condições que já estão ali instaladas na vida de cada um por meio do seu estilo de vida. Então daí surge a ideia da psiquiatria do estilo de vida como um dos vários canais possíveis de abordagens terapêuticas no nosso paciente. Então junto com a psicoeducação, com as terapias psicológicas, com as intervenções psicossociais, está aí a intervenção do estilo de vida, obviamente junto com a farmacoterapia, o que daria então essa ideia do tratamento combinado. O meu foco de hoje vai ser nas intervenções de estilo de vida. Esse diapositivo traz muito bem a ideia do que eu vou falar aqui. Se a gente fosse considerar ao longo da nossa vida, quantas pessoas precisarão de cirurgia? Esperamos que a minoria, talvez isso soasse necessário em algum momento, mas não é uma condição que vai estar tão prevalente no nosso dia a dia. A prescrição de remédios, talvez um pouco mais de pessoas, mas ainda assim a gente espera que menos gente precise de medicações sendo prescritas. Olhar para a fisiologia e olhar para o nosso estilo de vida é fundamental para a gente constituir uma sociedade saudável e obviamente com os nossos pacientes isso é uma verdade. E isso fez com que existisse um movimento recente, que já é global, de vários colégios, inclusive aqui o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, para justamente trabalhar a ideia de intervenções de estilo de vida como uma prática médica. E o que então é a medicina do estilo de vida? É uma ciência baseada em evidências com seis pilares de atuação. Entre eles, o manejo do estresse, a prática de relacionamentos saudáveis, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, o sono reparador e o manejo de uso de substâncias. Eu vou desenvolver um pouco mais para frente todos esses seis pilares. E é muito importante entender a nossa proposta de valor quando fala de medicina do estilo de vida. A ideia de que o corpo tem uma capacidade de se proteger e também de se curar. Então a gente usar isso a nosso favor faz todo sentido. Então as escolhas de estilo de vida saudáveis vão ajudar a gente a encontrar justamente isso. De também ajudar os nossos pacientes a serem educados e orientados e apoiados na escolha de estilos de vida mais saudável. É sim baseada em evidência, isso é muito importante, nos seis pilares de atuação. É uma prática que incentiva muito a busca ativa e a participação ativa do paciente. Não passivamente ele receber a medicação e só toma o remédio e não faz mais nada. Não, ele precisa se engajar e isso transforma o tratamento dele. Trata as causas subjacentes das doenças relacionadas ao estilo de vida. Isso é muito importante. E usa as medicações como um suplemento para as mudanças terapêuticas do estilo de vida. Então aqui é uma prática que se apoia sim nas medicações, mas não tem as medicações como foco fundamental da prática. E sim como um foco, o foco principal da prática sim é a mudança de estilo de vida. E obviamente considera a casa do paciente, a família e o ambiente comunitário. Aqui seria um manual de prescrição básico dos seis pilares da medicina do estilo de vida para os nossos pacientes. Então, por exemplo, em relação à alimentação saudável, a escolha, e aí existe toda uma prática de como fazer, como transmitir essa informação. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo de discutir tudo isso em profundidade, mas seria então a escolha de alimentos predominantemente integrais à base de plantas ricos em fibras e nutrientes. Então, por exemplo, uma prescrição mais baseada em alimentos vegetais, como legumes, frutas, feijão, lentilhas, grãos inteiros, nozes e sementes. De atividade física, teríamos então uma prática de atividade física regular e consistente, mantida aí diariamente ao longo da vida, com pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. Na ideia do sono reparador, buscar a redução do tempo de má qualidade do sono. Ou seja, buscar um sono reparador com uma quantidade e uma qualidade restauradora. E vou entrar em mais detalhes um pouco mais pra frente. Manejo do estresse, a prática de atividades que promovam essa regulação do nosso estresse. Veja, o problema não é ter estresse, o problema é não saber manejar o estresse. E existem uma série de abordagens que ajudam a gente a manejar esse estresse, como, por exemplo, a própria meditação, como o Luiz comentou logo no início da minha apresentação. A prática de relacionamentos saudáveis, veja aí o quanto que a pandemia mexeu nessa nossa dinâmica de relações. Veja, eu estou indo hoje dar essa apresentação depois de quase um ano e meio, dando um montão de aulas só na minha casa, sem interagir com as pessoas ao meu redor. Estou agora falando diretamente com você pela câmera, não estou vendo ninguém, vendo aqui, obviamente, as pessoas. Aliás, agradeço a todos vocês que estão ajudando a fazer esse evento ser possível, mas não estou conseguindo interagir com vocês olho a olho, como a gente faz normalmente nos nossos congressos. Isso mexe com a gente e isso está aí constituído como um dos pilares fundamentais da medicina do estilo de vida. E, por último, mas não menos importante, e a gente, como psiquiatra, maneja muito isso, é a evitação do uso de substâncias tóxicas, predominantemente tabaco e álcool, que são as substâncias mais utilizadas. Recentemente, escrevi um capítulo no livro que eu recomendo, que é o Gria Prático de Clínica Psiquiátrica do IPQ, justamente sobre a psiquiatria do estilo de vida, no qual, entre uma série de atividades, falo da importância da alimentação saudável, sobretudo nessa interação entre o eixo microbiota, intestino e cérebro, que, inclusive, vai ser objeto de aulas posteriores aqui no nosso Masterclass. É importante que a gente entenda que as nossas escolhas alimentares impactam a nossa saúde intestinal. E a saúde intestinal, por sua vez, quando bem consolidada, garante, por meio do eixo microbiota, intestino e cérebro, também uma saúde cerebral, uma vez que a gente entende que o cérebro pode ficar inflamado secundariamente à inflamação do intestino. E as nossas condições psiquiátricas, a gente já sabe hoje, cada vez mais, que são condições inflamatórias do sistema nervoso central. Então, se a gente consegue manejar o controle infeccioso do intestino, a gente, por consequência, também consegue, por meio do eixo microbiota, intestino e cérebro, evitar a inflamação do sistema nervoso central, deixando o nosso cérebro menos vulnerável ao adoecimento psiquiátrico. Em relação à alimentação saudável, então, como eu falei antes, uma alimentação predominantemente baseada em vegetais. Isso não quer dizer que ela exclui completamente o consumo de carne de origem animal, mas ela reduz. Então, isso aqui é um estudo que saiu esse ano, mostrando um paradigma de uma dieta mediterrânea, achei interessante trazer para vocês, que coloca aqui a base da nossa pirâmide, os alimentos de origem integral e a base de plantas. Então, todos os grãos integrais, as frutas e vegetais também na base, subindo aqui um pouco os derivados de leite, os alimentos à base de óleos, castanhas. Importante também dizer aqui, o vinho, que muita gente pergunta, mas para ter estilo de vida saudável você não pode beber nada? Não, pode beber. Inclusive, a dieta mediterrânea é um exemplo claro dessa possibilidade. Mas com moderação. É sempre essa a questão, inclusive, isso é o que a gente trabalha muito no pilar do controle de tóxicos. A ideia de alimentos de origem animal, sim, está prevista, mas no topo da pirâmide com menos prevalência. Outro estudo que saiu semana passada, muito interessante, é como a suplementação de ômega 3 é importante como adjuvante no tratamento dos pacientes com transtorno de personalidade borderline. Veja como é difícil tratar os nossos pacientes borderlines e aqui a gente vê uma meta-análise que trouxe significância estatística para a adjuvância do tratamento psiquiátrico convencional com a suplementação de ômega 3, que é composto pelo ácido eicosapentanoico e ácido docosahexaenoico. Nomes difíceis, mas que estão compostos no ômega 3, que a gente pode comprar na farmácia como suplemento, obviamente temos a dificuldade de ter a qualidade bem estabelecida, uma vez que não há uma regulamentação clara hoje em dia aqui no Brasil sobre a procedência desse ômega 3. Isso é uma outra discussão também, fica para uma outra aula, mas trago aí uma evidência atualizadíssima sobre essa importante possibilidade prescritiva para os nossos pacientes que são com manejo tão difícil. Trago também um estudo que saiu aí esse ano sobre a importância de uma alimentação saudável como um fator protetor justamente para o adoecimento do COVID-19. Nós estamos no meio de uma pandemia em que, apesar de a vacinação estar avançando, a gente ainda tem muitos desafios. Temos aí uma nova variante, não sabemos como ela vai operar, mas aqui temos uma possibilidade de não só cuidar com o uso de máscaras, álcool em gel, que é obviamente importante, mas também com a nossa atividade física, com a nossa alimentação saudável, com o manejo adequado na nossa microbiota intestinal, como eu expliquei, também já evidências importantes para um maior controle da infecção. Inclusive, esse outro estudo também desse ano, incrível, mostra aqui evidências muito claras, não estamos falando aqui de firulas, estamos falando de evidências sólidas, que uma dieta baseada em plantas, versus uma dieta, predominantemente à base de proteínas de origem animal, veja como ela fornece um fator, em todos os modelos analisados, um fator protetivo muito maior para o agravamento das infecções de COVID. Mais uma evidência mostrando que uma alimentação saudável pode ajudar a controlar fatores inflamatórios, sejam eles intestinais, cerebrais, ou até mesmo sistêmicos, como no caso da infecção por COVID-19. No pilar da atividade física, nós temos esse estudo também, uma meta-análise muito robusta, mostrando que, inclusive, exercícios de resistência podem ter um efeito muito benéfico para o manejo de ansiedade. Então, é curioso, porque geralmente a gente vê pesquisas falando de exercício aeróbico, como muito importante, impactante positivamente no controle de transtornos de ansiedade. Mas aqui nós temos também evidência muito robusta de exercícios de resistência. Então, a própria academia, aqueles exercícios resistivos são muito possíveis de serem prescritos para os nossos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. Temos aí também a relação clara entre atividade física e diminuição de níveis depressivos. Então, dependendo com a quantidade e atividade física, por dia, foi já bem estabelecida a correlação com a melhora clínica de depressão. Então, veja aí como tem coisas ao nosso acesso fácil que a gente pode prescrever para os nossos pacientes que não geram custos, que favorecem muito a qualidade de vida dessas pessoas e que tem um impacto clinicamente observado por meio de estudos. No eixo do sono reparador, é algo que acho que todos nós tivemos impactado por conta da pandemia e é muito claro a gente perceber como a gente pode ajudar nossos pacientes a ter um sono melhor. Veja aí que a regulação do ciclo circadiano já é muito bem estabelecida por meio de dois mecanismos, o mecanismo da adenosina e o mecanismo da melatonina. A regulação homeostática que acontece pela adenosina é a adenosina sendo acumulada ao longo do dia pela própria atividade muscular nas nossas fibras ela vai sendo acumulada e vai criando uma pressão por sono. Já a melatonina então chega no final do dia você ao dormir você restabelece você diminui essa quantidade de adenosina criando uma nova condição para acordar relaxado descansado reparado. Já o ritmo circadiano às custas da melatonina tem uma curva inversa que começa a ser secretada então portanto no entardecer atinge seu pico no meio da noite e começa a diminuir quando o cortisol começa a aumentar e aí fica baixa durante o dia. Obviamente aqui a medicina do estudo de vida não propõe a prescrição de melatonina mas ajuda a ideia de que quando a gente tem comportamentos de sono saudáveis a gente consegue favorecer essa curva que já é natural do nosso corpo a melatonina já é produzida naturalmente a gente pega carona nesse ritmo circadiano que já é biologicamente constituído e consegue então ter uma qualidade de sono mais restauradora. Esse estudo é muito interessante desse ano passado mostrando aí o quanto que a pandemia mexeu com o nosso sono. Então essa é uma escala de qualidade do sono quanto maior a escala pior a qualidade do sono. Tanto em estudantes quanto em trabalhadores antes do lockdown e depois do lockdown o quanto piorou a qualidade do sono ao longo da pandemia. Como a gente vê aqui também que o tempo na cama não necessariamente dormindo aumentou o tempo a hora de ir dormir ficou mais tarde também durante a pandemia e a hora de acordar também um pouco mais tarde. Então essas mudanças constitutivas do nosso estilo de vida durante a pandemia precisam ser analisadas porque isso pode mexer justamente com os nossos ciclos biológicos. Se a gente vai dormir mais tarde a gente não pega carona na nossa própria fisiologia do ciclo circadiano como por exemplo com a prescrição com o aproveitamento da melatonina que já é um hormônio naturalmente secretado. No pilar do manejo de estresse esse é um estudo bem interessante mostrando que em diferentes países quando a gente vai perguntar qual que é a principal preocupação dos pacientes uma pergunta se você tivesse que escolher um pilar que para você é mais impactante no seu dia estresse é o principal exceto pela China que eles colocam que a falta de atividade física acaba sendo a principal preocupação mas estresse é constituído como o principal fator relacionado a desconforto a prejuízo da qualidade de vida e hoje a gente tem abordagens muito eficazes para manejar o estresse inclusive a meditação do tipo mindfulness é uma proposta muito clara e com uma robustez científica inquestionável de uma possibilidade de trazer conforto para a nossa mente estar atento ao momento presente estar em paz conosco mesmo orientados a absorver o nosso ambiente e interagir com eles sem querer controlá-lo fluir com o ambiente entendendo o que é possível fazer e o que não for possível entender e acomodar isso internamente deixar a nossa cabeça realmente atenta ao que a gente está vendo e não cheia de preocupações que vão gerar mais estresse vão deixar o nosso cérebro inflamado do ponto de vista até do eixo hipotálamo hipófise adrenal e aí enfim seria uma aula inteira sobre isso mas veja aí como a meditação tem um corpo de evidências muito importante inclusive neurobiologicamente oito regiões cerebrais são consistentemente alteradas durante a meditação no campo da metaconsciência no campo da percepção corporal interoceptiva e extraoceptiva na consolidação da memória e na reconsolidação na regulação do nosso self e das nossas emoções justamente o manejo dessas emoções na comunicação intra e interhemisférica e com um tamanho de efeito médio isso do ponto de vista de estilo de vida é muito importante ah, mas é um tamanho de efeito alto mas veja qual condição não prescritiva medicamentosa tem tamanho de efeito considerável cumulativamente ao longo da vida de forma que possa impactar tão profundamente a qualidade de vida das pessoas a meditação é uma possibilidade importante no pilar do manejo de tóxicos esse estudo inclusive do Kapsinski publicado esse ano traz o quanto que nos vários pilares da medicina do estilo de vida a pandemia mexeu sobretudo com esse pilar a gente tem visto sim o consumo de álcool principalmente com os nossos pacientes durante os períodos principalmente de quarentena e isso já com muita clareza impacta a qualidade de vida veja o aumento do risco de beber mais ter um consumo exagerado de álcool foi muito maior para pessoas que tinham um estilo de vida ruim do que pessoas que tinham um estilo de vida bom ou seja quem tinha naqueles seis pilares pelo menos cinco domínios prejudicados tinha o risco de beber de uma maneira prejudicial 23,42 maior já o risco que tinha só um 1,15 então veja aí novamente a importância de uma visão global de um estilo de vida saudável como algo que opera de uma maneira combinada e sinérgica em cada um dos pilares isoladamente a gente vê isso claramente com esse estudo recente no pilar dos relacionamentos saudáveis uma meta-análise muito clara mostrando o efeito positivo de saúde e qualidade de vida e essa abordagem conceitual mas que a gente vê muitas vezes na nossa prática e que a pandemia acabou muitas vezes mostrando para a gente quando a gente está mais propenso a não ter envolvimento social a gente pode entrar num ciclo vicioso de achar que a gente está mais sozinho de fazer menos ter menos motivação para se conectar socialmente com base nisso a gente acaba ficando mais tendo alterações do nosso viés atencional e do nosso viés de memória achando que as pessoas não gostam talvez tanto da gente talvez isso faça com que a gente não se comunique de uma maneira adequada e a gente acabe tendo um comportamento confirmatório desse processo e acaba tendo desfechos ruins e isso entra numa bola de neve negativa então é a importância da gente buscar relacionamentos saudáveis isso é muito claro a importância de fazer as coisas juntos e obviamente esse tipo de comportamento aumenta níveis de estresse estimula ativa o eixo hipotálamo hipófise adrenal e reduz também a qualidade de sono já temos bastante evidência mas e a psicofarmacologia Luizinho como é que fica isso tudo eu achei esse estudo muito bacana saiu dia 19 de julho agora quando estava fazendo a revisão para essa aula mostrando que sim a dieta e os exercícios físicos mexem no citocromo P450 que está envolvido em toda a fisiologia do nosso corpo no funcionamento da metabolização dos nossos psicofármacos e na transformação de tóxicos é impressionante como dependendo do nosso estilo de vida se a gente tem um estilo de vida mais ativo fisicamente e da nossa dieta a gente tem um fígado operando de maneira diferente a ideia desse estudo aqui é mostrar em detalhes como a nossa atividade física e a nossa alimentação operam positivamente ou negativamente no conforto do nosso fígado para poder operar no citocromo P450 em resumo para não deixar vocês desesperados mas sim engajados positivamente com a possibilidade de a gente ter um estilo de vida mais saudável essa ideia de que o envelhecimento bem sucedido é possível nesse estudo publicado ano passado mostrando que pessoas que adotam um estilo de vida saudável ganham até nos homens 9,9 anos a mais do que quem não tem um estilo de vida saudável e para mulheres 9,4 anos veja que intervenção na medicina consegue ganhar até 10 anos a mais simplesmente por adoção de um estilo de vida saudável é algo muito importante muito impactante a gente precisa cada vez mais incluir isso na nossa prática e voltando para aquele estudo lá do começo do Lancet sobre demências o manejo das questões comportamentais como responsável pela redução do risco de demências em até 40% aqui está algumas propostas minimizar o risco de diabetes o controle da hipertensão obviamente promover a evitação dos traumas cerebrais a sensação do tabagismo da poluição buscar reduzir o risco de contato com a poluição do ar a obesidade manter o exercício frequente tratar assertivamente a depressão isso aqui é uma coisa que a gente fala tanto aqui e é tão importante a gente ter um controle assertivo da depressão evitar o uso de álcool excessivo e manter aí o controle social uma frequência social adequada atingir níveis maiores de educação tudo isso ajuda a reduzir o risco neuropatológico o prejuízo cerebral associado a isso como por exemplo a produção de amiloides a inflamação do sistema nervo central e a inflamação vascular o risco vascular e também aumentar e manter a reserva cognitiva então essas atividades de estilo de vida saudável garantem uma capacidade uma reserva fisiológica positiva que impacta aí então a qualidade de vida e obviamente ajuda a prever a demência que é um dos riscos maiores essa é uma meta-análise de psiquiatria do estilo de vida publicada na World Psychiatry ano passado mostrando então intervenções de atividade física alimentação saudável sensação de cigarro de tabagismo e um sono saudável com todas essas flechas apontando níveis de evidência maiores ou menores dependendo do tipo de seta que está apontada recomendo que vocês leiam em maior profundidade essa referência que está aí no canto esquerdo embaixo mostrando aí impacto direto e evidentemente significativamente estatisticamente presente aí para TDAH ansiedade depressão transtorno bipolar e transtornos psicóticos aproveito a oportunidade para falar também que nós no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Bidicina da USP temos um serviço justamente focado na mudança de hábito e estilo de vida que é o PROMEV Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida lá do IPQ no qual temos sete serviços e estamos crescendo que temos já mais novas pessoas interessadas e eu sou responsável pelo serviço de Psiquiatria Positiva que é uma outra temática que vale a pena também em algum momento discutir e que busca justamente trazer essas evidências que eu trouxe para vocês na prática com nossos pacientes então nós temos protocolos clínicos assistenciais justamente focados nessas condições deixo aqui meu contato e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã